Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a ave que aparece na bandeira dos Açores é um Açor e podes encontrá-lo nesta área abertida? O Açor é uma ave de rapina, cujo principal característica é a sua forma de voar, mais rápida e ágil por entre as árvores, para apanhar as presas. Esta é a ave que aparece na bandeira dos Açores. Quando os descobridores do arquipélago lá chegaram, pensaram ver Açores a voar. Na realidade, eram milháfros. E tu, já viste algum Açor? O Açores a Converta A Zeca Obrigado.